e no dia de hoje, dia 7 de agosto de 2022, um domingão, eu vou te passar absolutamente todas as passagens aéreas baratas que estão rolando nesse final de semana, que são passagens aéreas em promoção relâmpago Gol, Azul e Latam. Fica comigo nesse vídeo, tenho certeza que você vai amar, você vai sair daqui comprando passagem aérea, pode ficar despreocupado, tá bom? Além disso, já coloca aí nos comentários o seu nome, para onde você quer viajar, quanto que está custando a sua passagem aérea, para a gente bater papo aí também, tá bom? Fica comigo nesse vídeo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui, para te passar todas essas promoções em tempo real, em primeira mão, para que você não perca nada e pegue a sua promoção com a facilidade muito maior que o normal. Se não me engano, eu sou o maior e um dos únicos que falam exclusivamente de passagens aéreas, então não perde todas as promoções que eu trago aqui no canal, beleza? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro, é acessar meu site, tá? O meu site é o descontopassagensaéreas.com.br. É aí que eu coloco o ouro, pessoal, é aí que eu coloco todas as informações, para que você não perca nada, tudo em tempo real atualizado, beleza? A gente vai falar Latam, Azul e Gol, todos estão com prôsseos incríveis nesse domingo. Lembrando que domingo, para quem não sabe, é o melhor dia para comprar passagens aéreas. Se você vai comprar passagens aéreas, compra no domingo, tá? Sempre bata martelo no domingo. Geralmente, domingo, as companhias aéreas não vendem tantas passagens aéreas... As companhias aéreas não vendem passagens aéreas, é por isso que fica mais barato, mais em conta, né? Então, é por isso que os preços caem bastante no final de semana, beleza? Vamos lá! Você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube, vai cair aqui. Eu separei, mastiguei, como sempre, as melhores promoções, então vamos começar com a Latam. A Latam vai estar fazendo um excelente trabalho, me surpreendeu muito nas últimas duas semanas, tá? E a Latam, por incrível que pareça, é que está vendendo passagens mais baratas, tá? Que está valendo mais a pena nesse momento. Então, a Latam tem a partir de R$287, né? A gente tem trechos aí como Juiz de Fora, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, BH, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, Curitiba. Eu sei que são os principais destinos, capitais e tudo mais, talvez não seja o seu caso, mas fica aí, fica tranquilo, fica calmo que eu já vou te ensinar como pegar. Isso vai ser um vídeo completo, você vai sair, como eu te prometi, daqui comprando passagem aéreo, beleza? Em segundo lugar, nós temos a Azul, com os melhores preços aí para o Nordeste, Campanha Nova da Azul, geralmente para o Nordeste, temos destinos aí saindo de Recife, Campina Grande, João Pessoa, Natal, Maceió e muito mais, tá? Aumentaram muito também nos últimos dias, tá? Então a gente tem passagens a partir de R$315,00, R$296,00 as passagens Azul. E por último, passagens Goa, a partir de R$302,00, temos vários destinos aí também, saindo de Ribeirão Preto, Brasília, São Paulo, Vitória, Brasília e Curitiba, tá? Todos os links eu vou deixar aí para vocês, uma ferramenta completa de busca de passagens aéreas, aqui você consegue ver todas as passagens aéreas que estão sendo vendidas na data de hoje, Latam com grande dominância nas passagens mais baratas, essa ferramenta aqui do meu site é o seguinte, eu vou voltar aqui, ó, é só você clicar no clique aqui, né? O lance aqui dessa ferramenta é o seguinte, você consegue ver todas as passagens que estão sendo vendidas nesse segundo, tá? Então todas as passagens que estão aí estão sendo vendidas, beleza? O grande segredo aqui é o seguinte, ó, tem as datas, então por exemplo, ó, saindo do dia 1 de novembro, voltando do dia 9 de novembro, você vai pagar R$237,00 nesse destino aqui, tá? Juiz de Fora, São Paulo. Então o grande lance é você escolher o trecho que você quer fazer, por exemplo, ah, Thiago, eu quero fazer São Paulo, Curitiba, beleza. Se você viajar no dia 10 de outubro, voltar no dia 16, vai pagar R$354,00, ou seja, as datas são importantes, tá? Então fique ligado nas datas, se você se programa em cima da passagem aérea, fica muito, muito, muito mais barato viajar, tá bom? Pega aí essa dica. Segunda dica, entre nos sites oficiais. Pessoal, a gente compra passagem aérea, é no site oficial, tá? Tem um, é, muita gente me pergunta diariamente, 1, 2, 3 milhas é bom, não sei o que milhas é bom, cuidado, tá? Se a passagem aérea estiver muito mais barato, 50% mais barato, compra 1, 2, 3 milhas. A empresa é boa, não é ruim, não tô falando que a empresa é ruim. Mas se tiver algum problema também, você pode perder o seu dinheiro. Então fica esperto, não é tão simples quanto parece, tá? Eu só compro no site oficial e eu gosto muito, Cadê meu celular? Cadê meu celular? Vou pegar outro celular aqui. De baixar o aplicativo. Os aplicativos Go, Azul e Latam são os mais interessantes. Geralmente você compra a passagem aérea mais barata nos aplicativos. É uma diferença de 30 reais, 50 reais, mas vale a pena. Confere e compare os preços do celular com os preços do computador, tá bom? E claro, por último, como sempre, ferramenta do Google Voos. Não tem erro. Google Voos é a melhor ferramenta que temos hoje, a melhor do mercado, a mais prática, a mais tranquila, pra você encontrar passagens aéreas baratas. Hoje, são essas as dicas, né? Eu lancei, acho que tem três dias, um tutorial completíssimo de como encontrar passagens aéreas agora em 2023. Vou ver se eu linko eles aqui na descrição do YouTube, vou colocar nos cards pra você também. conteúdo maravilhoso que você tem que ver, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Um domingo abençoado. Tudo de bom e a gente se vê amanhã. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.